Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo desse vídeo de ensinar a vocês a como tá diminuindo o brilho da sua tela mais do que o permitido. Você não vai precisar de root, você precisa de apenas um aplicativo. Vou deixar o link aí na descrição da postagem completa, então já clica em gostei. Se o smartphone deixa a tela bem preta, você vai deixar preto escuro, pra você ter uma noção. Então já clica em gostei, bora lá seguir o vídeo, tá um reflexo da hora aqui na minha cara, eu tô quase ficando cego porque o sol tá aqui na minha frente, mas dá nada. Clica em gostei e se inscreve no canal, que ajuda demais na divulgação. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E é isso aí galera, valeu! O aplicativo que a gente vai usar é o Night Mod, esse daqui ó, tem lá na Google Play, você pode estar fazendo o download. E como funciona? Olha aqui o meu, meu brilho, tá no máximo, vou deixar no mínimo. Tá no alto, ó, desativei. Mínimo. Opa, fechou o aplicativo. Esse é o mínimo do meu brilho. Agora eu vou colocar aqui ó, nível de brilho. Vou iniciar o aplicativo. Olha isso, ele tá ligado, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá ligado. Por exemplo, vou parar, ó. Vou clicar aqui em parar, vocês não tão vendo, mas ó, clique aí, viu? Vou deixar o nível dele 100%, que é o mínimo do meu smartphone. Agora se eu abaixar, ó, 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 aqui já não dá mais pra vocês verem. Aqui, podem ver, ó, que aqui ainda é o brilho dele. Viram? Ó, aumentando. Parando. Parece que não tem nada, mas ele ainda tá ligado. Você não precisa de root, nada, você pode parar, você pode deixar 100% nele. E aqui, ó, meu smartphone. Olha só que diferença. Iniciar, 98% daqui é o mínimo do meu smartphone. Abaixa, aumenta. Sem segredo algum, aqui as definições. Não tem muita coisa pra você fazer, você deixa marcado tudo só. Bem simples. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dá pra economizar uma bateria legal quando você tá deitado. Quando tá tudo escuro, você vai dormir, você tá deitado mexendo no celular, que muita gente fica de madrugada. É perfeito esse aplicativo. Você deixa menos que o brilho do Grandus, eu acho ele alto. Que nem, vou deixar no mínimo aqui, ó. E ainda, de noite, isso aqui é muito claro ainda. Podem ver que até na câmera ele fica bom. Então, esse aplicativo, não preciso deixar zero. Posso deixar tipo 50% desse aplicativo que ainda fica bom. Entendeu? Então, vale a pena você fazer o download. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, como é o gestor de um próximo vídeo. E é isso aí, galera. Valeu!